E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Jefferson Hoje eu tô fazendo um vídeo aí com um passeio no mato com o coleobradoc Vim dar uma volta aqui na praça, aqui perto de casa Uma praça bonita, ó, bem arborizada Tem bastante coloião aqui, ó, vocês vê, ó Só que ainda tá tudo sem semente ainda Tem bastante braquiara Lá atrás, ó, se você observar, é um campo aberto Foi de bola O coleobradoc tá gostando bastante do passeio Apesar de não ter coleiro solto aqui, ó, onde eu tô aqui agora Eu achei porque não tem semente, né? Mas ele tá respondendo bem também no passeio de mão, de mato É isso aí galera O passarinho gosta muito de passear no mato O pradoc, como vocês viram no vídeo aí, já tá casado, já conta com a sua fêmea, já O bom é isso, ó, que nem eu falei, né? Muita gente tava perguntando lá nos comentários lá Se o coleiro fica o tempo todo lá da fêmea Eu deixo galera, ele passar a noite lá da fêmea, né? E na parte da manhã eu já tirei da fêmea E volto ele às seis da tarde No horário antigo era às cinco horas que eu voltava, né? Agora tô voltando às seis da tarde Mas é sempre voltando assim, na gaiola tapada, né? Ele não vê a fêmea em si, ele vê só o vulto da fêmea, beleza? E esse é o resultado, ó Quando sai de casa, não dá outro, o bicho canta Onde ele vai, ele canta Passarinho tem que ser assim, entendeu? Com o tempo escuro, porque o lugar que você leva, ele canta É, tem muita gente que vai falar assim Ah, mas passarinho de roda não tem que sair de casa e tal Mas pra casa, a casa botou nele Concordo Concordo pela mente Mas o meu coleiro, eu gosto Eu sou um cara que gosta mais de ir na casa dos amigos mesmo Colocar os passarinho pra cantar Curto muito um torneio também Mas até hoje eu não levei nenhum coleiro ainda pro torneio Tá, galera? Só tive passarinho mesmo E levei só pra baderna mesmo Na casa de amigos, essas coisas Já tive passarinho que já foi em torneio E já passei passarinho que já levaram no torneio E deu bom Já O Braddock mesmo O Eidon dele falou assim Que já levou no torneio já Que ele já decantou lá também Só que Eu mesmo Não presenciei ainda não Não levei no torneio não Eu tenho vontade sim De preparar ele Pra próxima temporada Pra puxar pro torneio sim É um coleiro canta bem Quando tá de cara canta rápido Canta Cortando o canto É um pardinho de futuro Pôr de bola aí, ó Colei o Braddock Acabou de dar uma chuvinha aqui, galera Pra vocês observarem Vocês vão ver que Vou mostrar pra vocês aqui Tá meio molhado ainda A rua aqui, ó Deu uma estiada Eu saí com o passarinho pra passear Passarinho Deixei ele lá em casa Já na área já Vendo a chuva, né Cair já no telhado lá Passarinho gosta bastante disso Apareceu um coleiro lá em casa Hoje Coleiro pretinho Já deu uma fogueada nele já Mas não desce na gala, né, galera Porque o passarinho tá frio ainda O Braddock então fica louco Começa a piar fiote que nem um louco Quando vê outro coleiro solto É isso aí então, galera Tamo junto Um grande abraço Quem não for inscrito no canal Se inscreve aí Quem já for inscrito Deixa aquele joinha Tamo junto É nóis Compartilha esse vídeo aí Ative o sininho, galera Quem for inscrito Ative o sininho aí Quem não for For inscrever agora Já ativa o sininho Pra quê? Pra que você receba as notificações Assim que eu postar um vídeo aqui Beleza? É nóis Tamo junto Falou Grande abraço E aí E aí Obrigado.